Acompanha bem por ali a Suzana Chega o time do Rio Preto pro contra-ataque A bola lançada na frente pra Milene Ganhou a parada, adiantou a jogada Tirou da goleira, pode marcar E vamos nessa jogada do Corinthians Olha a bola da Bianca Brasil Pra Chus Santos, arrumou Botou no meio, chega, tira Olha a galera, Raíssa soltando, quase que a Nenê Chega, a saca do Rio Preto Olha a bola voltando, voltou Chus Santos, vai pro chute, arrumou Para Bianca Brasil Jogou do outro lado, gol A do Corinthians Bianca Brasil Numa blitz do Corinthians Na grande Arulio Preto E ela achou esse lindo gol Achou esse lindo gol A Bianca Brasil, número 29 Vem pra las cámaras da TV Brasil Bianca Brasil, número 29 Do Corinthians, empata o jogo E golaço, que golaço Tudo igual agora, Corinthians Um Rio Preto também Importante, a determinação O Corinthians voltou pra segunda etapa Fazendo realmente uma pressão Olha aí, lançamento Olha aí, lançamento Vem brigar a Gabi Ceará Bola vai sobrar, tirou da goleira E levou o calço, olha Segurou Segurou Aí você vê, visivelmente, a goleira Raíssa Segurando a perna direita Bianca Brasil O Corinthians tem chance de sair novamente nesse placar agora na frente De virada Olha aí, o detalhe que é a camisa número 3 do Rio Preto A Ana Alice, ela segue sendo atendida fora do gramado Tá sangrando bastante Olha a cobrança da Bianca Brasil O Corinthians pode ir pela primeira vez e está na frente do placar É de virada Bianca Brasil na cobrança Correu, bateu Pra fora Chutou por baixo da bola Chutou por alto Voltou pra fora Perde a oportunidade O Corinthians com a Bianca Brasil Você vê aí, ó Bateu de lado de pé Mas só que bateu Embaixo da bola, excesso de força E a bola foi por cima do travessão Agora, chama atenção a expulsão da Lelê Olha a Grazi Olha a bola no meio Olha a chegada da bola Batida lá dentro Da Fran Gol É do Corinthians Fran, camisa número 10 A jogada é toda da Grazi A bola vai ficar viva Na batida, no toque errado da Gabi Ela chegou pra encher o pé, Fran Camisa número 10 pro time do Corinthians Fran, número 10 Botou o segundo gol do Corinthians É o vira-vira do timão É Fran, número 10 Agora, Corinthians 2 Rio Preto Feliz forte mais